Olá pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e no vídeo de hoje vou te ensinar a fazer a formatação do tablet Samsung Galaxy A7. Caso você esqueceu a senha, este procedimento vai remover a senha e vai deixar o aparelho com as configurações de fábrica. Pessoal esse tablet está na versão do Android 12 e para você poder fazer uma formatação no Android 12 vai precisar conectar o aparelho no carregador ou no computador para o procedimento funcionar. Se você não conectar o processo não vai funcionar. Então vamos lá pessoal, primeiramente conecte o tablet no computador ou no carregador, aqui no meu caso vou conectar no carregador mesmo. Lembrando que se não conectar não funciona o procedimento. Com o mesmo conectado no carregador ou no computador, se estiver ligado vamos forçar o desligamento. Apertando os botões de volume menos mais o botão power juntos e mantenha pressionados até o tablet desligar. Assim que desligar pressione os botões de volume mais e o botão power e mantenha pressionados até aparecer a logo da Samsung. Quando entrar nessa tela pode soltar os botões. pressionados. Pronto pessoal, agora aqui na tela de recovery do Android vamos até a opção WipData Factory Reset. Pressionando o botão de volume menos e aperte o botão power para selecionar. Aqui selecione a segunda opção e confirme apertando o botão power. E agora o seu tablet está sendo formatado. agora selecione Reboot System Now. Peço que deixe seu like no vídeo, não esqueça ok? Que ajuda demais o canal. Inscreva-se se você não for inscrito e seja bem-vindos. Lembrando pessoal que ele vai demorar de 3 a 5 minutos para ligar. Demora bastante tempo mesmo. É normal. Bom pessoal vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.